Aaaaaaj! Eu acabei de chegar na Arena Unito, mano! Ah, não creio! Não acredito, jovem! Chegamos na Arena de Jelo, mano! Olha, tem uma longa história pra contar, é sério, mas vamos lá. Primeiro de tudo eu comprei aquela oferta quando você chega lá na Arena Mais Alta, ó. E tá aí um balão super mágico de brinde aí, ó. Vamos ver o que vai vir. Podia vir algum... Vê o clone. O que mais? Tá, não gostei. Tá bom, tá bom, jovens, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Clash Royale Nossa, eu não imaginava quando eu fosse voltar a jogar esse jogo eu ia ficar tão maluco nisso Eu já tô aqui algumas horas jogando e eu consegui Bom, longa história, vamos começar como? Primeiro de tudo, eu fui cagar, é isso E aí eu fui cagar e aí tinha um baú de prata Aí eu levei o celular e abri o jogo e tinha um baú de prata aberto pra 3 horas Eu até postei no meu Twitter, se você não segue, segue aí Twitter.com.gamerpatif, a gente pode interagir por lá, enfim Fui cagar, abri o baú de prata, o de prata tinha 0.02% de chance de acontecer Mas aconteceu, veio esse cara aqui, o Mago Elétrico Eu continuei usando o deck do último vídeo Ah, Patif, mas a gente comentou pra você parar de usar, pra você mudar, não sei o quê Mas o que aconteceu, eu viajei, né, esse vídeo aqui Na verdade, eu ainda não viajei, eu vou viajar Mas tô tendo que adiantar vídeo pra lá Eu viajo em curtinho, eu volto rápido Mas já tô adiantando esse daqui, entendeu Então, qual que foi a parada, né Então eu continuei jogando com ele, insistindo E aí eu fui cagar e ver esse cara E aí eu substituí o veneno por ele, pelo Mago Elétrico Né, porque ele ataca duas tropas ao mesmo tempo Ele é muito forte individualmente Falei, mano, talvez ele resolva o meu problema Eu tava tendo problema com Valkyrie, eu tava tendo problema com Bruxa E aí eu peguei esse cara e eu coloquei ele Amiguinhos, e aí foi, velho E aí... Que lindo Então beleza E aí eu falei que eu ia abrir baús, né Eu falei que eu ia abrir baús quando eu chegasse aqui Então vamos abrir baús depois Vai ter baú hoje ainda Não sai do vídeo, já vai tacando o seu dedo no like aí Porque todo mundo falou Pra Tiff na Arena 8 vale a pena abrir os baús Então tá bom, então vambora Vamos tentar pegar pelo... Mano, como eu queria esses dois bichinhos de gelo aqui Pior que eles são meio que não raros Então acho que dá Eu vou manter esse deck por um tempo Porque ele ficou muito bom Mas é bom abrir os baús Bom, dane-se, vambora Vamos conversar aqui Porque no vídeo de hoje vai ser meio que tutorial Algumas pessoas... Ah, Pati vai ser muito ruim Isso aqui é pra dar dica Tem muita gente que quando tá no nível abaixo Segue meus vídeos E muitos agradecem o Twitter Então se você gosta, fico muito feliz Se você não gosta, mas você dá outras vezes Também fico muito feliz Se você só xinga, vai se ferrar Então vambora A minha última vitória foi essa aqui Foi muito bonita Então eu vou mostrar lá pra vocês Que foi a vitória que me classificou Então vambora Seguinte, né? Começou a partida aí Eu estava ali prestes a soltar o quê? Eu não sei o que a gente fez Vamos observar Ah, eu ciclei o deck, né? Porque eu gosto de começar sempre com o gigante Então eu ciclei com as arqueiras Então eu soltei as arqueirinhas ali atrás da torre Dividi elas pra ver o que ele ia fazer Ele perdeu muito tempo de mana Olha que vacilão Olha, ele estava com o Lava Round ali Ah não, esse não é o Lava Round, né? Qual que é o nome desse cara aqui mesmo? Eu nunca lembro Esse brother que voa e vira Acho que esse Enfim, não sei Deve ser o Lava Round, não sei Foda-se Aproveitei que ele gastou o elixir ali E forcei na direita, certo? Como vocês estão vendo Eu forcei a defesa dele pra não deixar ele atacar O meu dragão virou Que foi muito bom pra mim E focou no Lava Round E o meu gigante conseguiu dar bastante dano na torre Então as coisas ali já estavam funcionando bem Soltei a cripta ali Túmulo, né? O túmulo ali pra distrair ele E soltei o meu Mago Elétrico ali, ó E o meu Mago Elétrico Olha o que ele está fazendo ali, amigos Deixa eu abaixar até um pouquinho aqui Acho que está muito alto Olha o que o meu Mago Elétrico fez ali Ele matou os foguinhos E ele matou o outro Mago do cara Soltei as arqueirinhas ali pra me defender Beleza, segurei a rodada E eu estava com uma vantagem considerável Afinal de contas, a torre da direita dele está muito miada A da esquerda está já com menos vida Que a minha mais fraca, que é a minha da direita Ele soltou o balão Eu segurei o elixir o máximo que dava pro tempo bater do balão com o dragão Soltei o dragão aqui atrás Certo Ó, aí ele soltou a horda de servos Eu estava com o zap na mão Soltei na hora certinha Matei o clone dele ali Dragãozinho está ali ou no Se liga Segurou as pontas E eu já soltei o gigante pra avançar E aí vem esse trio O trio do mal O gigante dragão e o Mago Elétrico Mas eles são muito fortes Olha o tanto de dano que eu dei aí E aí ele estava muito fodido Ele não tinha como defender O que ele soltasse ali ia ser queimar elixir Tá ligado Então ele esperou eu derrubar E aí sim ele começou a tentar reagir Mas acho que ele Ah né, ele já tinha desistido E aí foi a hora da facada final Olha que lindo A facada final foi linda A facada final foi já meter ali O cemitério Aquele ali é o cemitério Você me perca o nome das cartas caveiras O cemitério é aquela ali em cima Qual que é o nome desse aqui? Esse aqui é o lava round mesmo Eu soltei o cemitério E o cemitério foi a patada final Ele desistiu Mano, eu ganhei essa partida Naquele zap que eu dei no clone Bom, ali eu vim também de outra vitória Vocês vão ver ali E olha, esses dois empates Mano, foram muito tensos Mas foram muito bons também E eu sempre tenho muito problema Para enfrentar esse spark aqui Aliás, se vocês tiverem dica Para enfrentar esse spark aqui Pelo amor de Deus Manda aí nos comentários Esse bagulho me atrapalha muito Bom, vamos lá então Mais uma vitória aqui A penúltima Essa aqui também foi Essa foi ralada A que eu entrei Foi, né Estompadona Mas vambora Começou ali Aquele dragãozinho infernal Ele é chato, né mano Se você não tomar cuidado com ele Ele se ferra Mas eu tenho bastante coisa Que countera ele Eu tenho bastante tropa minha Do chão que bate nele Então ele não consegue ter tempo De machucar muito Minha torre Certo Ele saiu ali Com a Horda de Servos Eu soltei o dragão Atrás da torre Para dar tempo dele ficar pronto Ele segurou Aí eu estava com o dragão Indo pela esquerda E com o gigante Indo pela direita Eu descobri que ele tinha espelho Já nessa hora Então eu já tinha que ficar bem ligeiro Na defesa Porque se ele duplicasse ali Uns servinhos Eu estava bem ferrado, né Bom Dano na torre da esquerda Dano na torre na direita Também sem muita dificuldade Porque ele jogou o servo Muito pra frente Ah, bom Aí eu me perdi um pouco Acho que eu dei uma emocionada ali Mas tudo bem O bom é que eu separei A Horda de Esqueletos dele, né Com meu cemitério Ainda vou bater um pouco Na torre dele, ó Machuquei É bacana que eu ainda Estou me mantendo bem na vantagem, né Aí ele vem com o príncipe Obviamente que o príncipe A gente segura aí com a Horda Eu joguei a Horda E eu joguei o túmulo ali Porque normalmente Os caras que jogam o príncipe Eles sempre jogam o zap, né Esse aí tinha o tronco Mas aí foi bom Vocês vão ver que o O Graveyard ali O túmulo Ele me ajuda muito Nessa partida Eu estou chamando de túmulo Só falta não ser túmulo Não aguento mais levar rage Por errar o nome de carta Bom Aí Mago Elétrico Ele atrasou Mago Elétrico Quando você joga em cima Ele dá stun, tá ligado? Mas aí eu estava tentando jogar ele Sempre atrás Para ele ter tempo De sair com vida Porque normalmente Ele chama atenção Para ele e morre rápido Bom E aí vocês já viram Que a duplinha do mal Está ali, né Se tivesse um gigante Era muito GG Aí eu esperei Os servos dele avançarem Soltei a minha Horda De zumbis ali atrás Ele se defendeu Eu preparei Eu já vi que eu estava Com o zap na mão Segurei a Horda de Servos E mais uma vez Segurei a Horda de Zumbis Dele com o meu cemitério Ali, né Vai vir quebradinho É só deixar a torre Que ela finalizava Soltei o cemitério Mais uma vez ali O túmulo, desculpa Soltei o túmulo ali no meio Para distrair Ele jogou o tronco errado Vacilou E aí é muito fácil matar o príncipe Porque quando ele destrói Os esqueletinhos Vêm para cima dele Ele é lento E já era Aí é a hora que eu tinha que definir Mano É a hora do elixir Já estava ali preparado Com o gigantão Decidi jogar safe Joguei ele atrás Foi bom Porque eu consegui jogar o dragão ali E o mago na esquerda Para me ajudar Então aí minha força Estava dividida, velho E ele estava sem elixir Para se defender Ele escolheu se defender Do gigante Eu aproveitei do outro lado ali Mandei o zap Para o gigante ainda chegar mais longe Olha o desespero do cara, mano Soltou a Horda mal Porque o dragão e o mago Destruíram ela Veio a Horda de Zumbi dele Mas ali já não dava mais A Horda de Esqueleto Mas ali já não dava mais tempo Nisso o gigante Está lá do outro lado, mano Olha ali, ó E aí eu já aproveitei Consegui derrubar as duas torres Ao mesmo tempo Ai meu Deus Que lindo Eu até empurrei Para três coronas Empurrei? Não, não Eu joguei safe, ó Eu joguei safe Porque, mano Era a penúltima vitória Que eu precisava, né Yeah Bom, beleza Então Essas foram as batalhas Esse foi o deck Que eu usei Quando a gente começa A colocar a carta lendária É muito ruim Porque é muito difícil Todo mundo ter carta lendária igual, né Mas eu acho que Vocês viram como eu estava usando Esse deck até agora Eu cheguei muito longe Com ele Com o veneno aqui Certo? Eu tentei usar o tornado E não deu muito certo Mas eu usei a venena E deu certo Então vocês já viram Vamos lá Porque como eu falei Já que eu cheguei aqui Vai ter baúzinho Eita, o baú da arena Eita, é quatro mil Vamos abrir dois Vambora Vamos ver que escarts eu tenho aqui Temos ourinho Espírito de gelo Bonitinho Bárbaros Arqueiras Ganhão Horda Opa, vai vir lendária Eu acho, hein Não, é época Ok Beleza, tá bom Tá bom Quando a penúltima é época A última é lendária Acho que é essa sequência Enfim Meu sobrinho me explicou Mas não entendi muito bem Essa bagaça Beleza Tem carta pra subir aí Vamos abrir mais um Mas esse é o último Tá Nem teria mais dinheiro também Beleza Ourinho Golem de gelo Pelo menos uma Nossa, não é pouco, né X besta Cara, o que será que aconteceria Se eu jogasse duas X besta Fúria Não, uma X besta Um espelho e uma fúria Será que tá certo? Caralho Pô, podia haver uns gigantes Hein, mano Vou conseguir Opa pra caramba Minha bolinha ali Mas o golem não veio não Beleza Minha bruxinha vai subir também Beleza Temos uma coisa boa Que é, né Esse amiguinho aqui Ele vai subir muito Mas temos um problema Porque eu queria que viesse também Esse fila da mãe aqui Pior que só veio a carta Pra desbloquear, né Não veio Beleza Bati nível 8 com ele Isso é bom, né Isso é bom Já é uma carta aí Que eu vejo Que a galera usa muito O bom de garantir As cartas da arena É que a gente já começa Aí a Vamos abrir isso aqui Com Só pra completar Pô, tá perto Que ele é da última arena, né Deixa aquele ali rodando Vamos abrir aqui Um baúzinho mágico Só pra fechar, vai Podia vir uns golem, né Mano Não vem, ó Ah, beleza Vem uns golem Pra upar ele Pelo menos um pouquinho De nível Ah, exército de esqueletos Coisa boa, velho Que coisa boa Vamos abrir um baúzinho gigante Agora pra fechar Vai Veio mais golem Bolinha espíritas de fogo Ok Foi bom, foi bom Foi um belo opening Vamos upar esse cara aqui Mas acho que ainda Eu não sei Dá pra usar ele nesse nível? Creio que não, né Creio que o meu gigante nível 6 Ainda vai ser melhor que ele Até eu pelo menos Bater um nível 6 com ele também Não é não, humanos Mas enfim Deu pra upar bastante carta Deu pra ganhar bastante XP Entramos na arena de gelo, senhores O que é um momento muito feliz Né Agora dá pra subir mais Eita porra Cara, então Agora na real Eu preciso Eu tô Eu tô Razoavelmente bom Com esse deck aqui Eu não sei se eu Eu preciso testar ele nessa arena, né Mas na arena anterior Deu certo Provavelmente eu vou cair ainda Por mais que eu tenha pegado Pego bastante carta aqui Eu devo cair pelo menos Umas duas vezes ainda de arena Mas Chegamos Senhores Chegamos Se você gostou do vídeo Se você quer mais Clash Royale Deixe o seu joinha Não se esqueça Isso é muito importante Também deixe o seu comentário aí É sempre muito bem-vindo E agradecer A comunidade de Clash Eu vou parar pra falar um pouco Sobre a comunidade de Clash Ela é muito foda Sério Tem os Backseat Gaming Como sempre Todas as comunidades tem Mas mano A comunidade de Clash É muito foda Outras comunidades de games Vocês tinham que aprender Como um Nerd Clash Eu fui muito bem recebido De volta aqui Seja pelos youtubers Seja pelo público Então eu realmente Tenho muito a agradecer vocês É muito legal Trazer um conteúdo E ser bem recebido Sério Não percam Essa identidade de vocês É muito raro Achar comunidade Em jogo de FPS Em jogo Que seja Uma comunidade que receba Tão bem as pessoas O pessoal do Euro Truck Me recebeu muito bem também Mas Eu fico muito feliz Quando isso acontece Sabe Eu acho que A nossa obrigação No mundo dos games É jogar todo mundo junto Beleza Tamo junto Muito obrigado Pelo carinho de sempre Um beijinho pra vocês Até a próxima E valeu Tchau